Quando passa, vento passa, nem ri de moinho Passa perto e bem baixinho o avião que é lá do céu Voa tempo, voa passarinho, voa bem, bem baixinho Pra dar flor pro lar do mel Tem cabelo de menino em trança E na rua tem criança sempre acontornada em céu Tem floresta, bosque e tem dança E tem lobo que avança na menina de chapéu Ninguém há de ser assim sozinho E a rosa tem o espinho, o ametista, o seu fel Sobre o bengueu, o canarinho Sempre vela do seu ninho, o lagartixa em seu rapel Galica, ambroé que se balança E tem bé com sua lança Sempre aponta pro dó do céu Voa borboleta numa folha sobre o vento Feito molha e depois faz o que quer Passa vento, vem ri de moinho Passa perto e bem baixinho o avião que é lá do céu Voa tempo, voa passarinho, voa bem, bem baixinho Pra dar flor pro lar do mel Tem cabelo de menino em trança E na rua tem criança sempre acontornada em céu Tem floresta, bosque e tem dança E tem lobo que avança na menina de chapéu Ninguém há de ser assim sozinho E a rosa tem o espinho, o ametista, o seu fel Sobre o bengueu, o canarinho Sempre vela do seu ninho, o lagartixa em seu rapel Galica, ambroé que se balança E tem bé com sua lança Sempre aponta pro dó do céu Voa borboleta numa folha sobre o vento Feito molha e depois Faz o que quer Que fofinha! Parece... É, lembra um pouco o Thier, né? Vocês falando que tem uma influência muito brasileira, muito bacana essa música Vocês usam muito a rede social pra vender seu peixe? Vocês utilizam isso? Sim, nós utilizamos... Temos uma página no Facebook, tem o Instagram também Que nós costumamos postar foto, assim, do dia a dia Se a gente faz uma gravação, a gente posta uma foto É muito interessante E pra quem quiser, por exemplo, acompanhar a agenda de shows Acompanhar onde vocês vão estar tocando E pra conhecer também as outras músicas que, né? Infelizmente, nesse curto período de tempo não dá pra mostrar Onde que a galera deve colar link de rede social, de site O Facebook é onde a gente mais usa pra divulgar show que a gente vai fazer e tudo Que é o www.facebook.com barra tripulação de veneta oficial E o Instagram nosso é tripulação, underline, de, underline, veneta Tripulação, underline, de, underline, veneta Tripulação de veneta separado por underline Ah, legal, mais fácil Mais fácil E vocês estão acessíveis também na página pessoal de vocês? Sim, sim, minha página é Flávia Gasparino E dele é Fale Bispo, normal Bacana, gostei demais do som de vocês Queria agradecer, né? Pela presença aqui no Estúdio Pop E dizer também que a gente tá aqui aberto, né? Pra divulgar esses novos talentos Assim, a gente fica curioso de levar isso adiante E fazer o convite, né? Pra quando o CD sair Quando fizer a gravação oficial Pra vir aqui divulgar o pessoal Fazer download e conhecer um pouco mais do som de vocês Ah, sim, muito obrigada Obrigada, Flávia Obrigada, Farley Obrigada pela presença Esse foi mais um Estúdio Pop Hoje eu conversei com a tripulação de veneta Continue acompanhando, né? Nosso trajetório aí nas redes sociais E através do YouTube Eu fico aqui ouvindo mais uma Com a Flávia Gasparino, capitão Tripulação de Veneta Estúdio Pop Onde o seu talento acontece Até breve Tchau, tchau O Tripulação de Veneta agradece a oportunidade E aceitamos convite para apresentações Vamos estar mandando uma música aqui Que trouxemos especialmente, né? Pra o Estúdio Pop É um lançamento Os meus amigos Tchau, tchau Sempre do meu lado Vem que é um tentativo Se existe um nós dois Passa logo a loreia do jardim E depois Se espinda a flor Me diz que bem me quer Vendo-se me livro Desse meu amargo Resolvi que te ligo E tá convidado Maquiar vestido Tudo combinado Terminado E o meu namorado Foi bem tão pensativo Se existe um nós dois Passa logo a loreia do jardim E depois De espinda a flor Me diz que bem me quer Tenho meu abrigo Prédio Prédio pré-moldado Contra os perigos Grade e os telhados Já voar perdido Crê-me deste lado Vou bolar no inimigo Vou bolar no inimigo Sem pensativo Se existe um nós dois Passa logo a loreia do jardim E depois Se espinda a flor Me diz que bem me quer Crê-me do jardim Crê-me do jardim